e aí pessoal beleza é eu tô eu tô tô postando os vídeos de vocês aí aqueles vídeos que vou que eu pedi pra vocês aí é eu sei que tem muita gente que não gosta né de fazer vídeo teve até alguns aí os amigos aí que fizeram o vídeo e mostraram nem nem se mostraram aí né pra gente ver o cara mas mesmo assim tá bom tá certo o importante é falar do canal o que é que aprendeu dá um alô aí pra galera aí e é bom pra vocês também porque vocês ficam conhecidos tá lá no canal o canal é pequeno mas tem muita gente lá tem dono de máquina tem tem mecânico tem tem instrutor tem muita gente boa lá no canal né tem muita gente boa muita gente tá começando né a maioria é o pessoal que tá começando então você faz o seguinte vocês dá um jeito aí de quem tiver poder mesmo em casa igual eu tô aqui eu tô em casa tá certo é mas eu eu sempre mando um vídeo aí eu tenho até um catálogo aqui da doçã eu vou mandar algumas dúvidas que tem o catálogo pelo catálogo dá para mandar enquanto eu tô aqui parado tá certo aí eu vou mandar um vídeo vou tirar uma dúvida zinha de um vídeo aí alguma coisa que ficou que eu não pude fazer na marca que dá para fazer pelo catálogo mostra direitinho aquela tal peça que tá o negócio lá e a gente faz um vídeozinho depois tá certo mas se vocês puderem aí vou mandando os vídeos tá certo é vou mandando os vídeos desculpa aí vou mandando os vídeos aí pra mim que aí eu vou postar não precisa ser na máquina não a você que tá aprendendo e não foi na máquina ainda né não tá trabalhando na máquina mas tá aprendendo tá fazendo curso faz um vídeo em casa e fala que tá aprendendo para a gente aí e manda tá certo vocês aí o pessoal que já é o reino e suelho mandou a cara que é instrutor é o o adriano enxada cega mandou também ouvir também para trás lá logo no ano passado né acho começo do ano mandou se tom são caras com tudo são caras bem informado tá mandado tá certo não tem problema não se você não faz vergonha não aparecer no vídeo não também sou bem vergonhado para essas coisas coisas mas a gente precisa fazer né para poder ter comunicação direto olho no olho com a pessoa e aí vocês falam que é que vocês aprenderam que é que né que eu já falei antes tudo tá certo eu tô com uma proposta de serviço para semana se eu for trabalhar eu faço direto na máquina assim que eu tiver um tempinho eu vou fazendo na marca tá certo porque aqui no meu estado aqui na minha região aqui o pessoal é o saro só muito pouco né e o cara vem oferecer apareceu aqui os cinco sem serviço bico né para fazer depois que eu saí da outra empresa mas como eu tava ainda tomando remédio como eu falei para para não sair logo aí trabalhando depois está tomando remédio ainda aí faltam uns dez dias para mim tomar dez quinze dias eu vou começar a trabalhar se o cara me ofereceu um salário tô indo lá ver segunda feira acho que eu tô indo lá falar acertar tudo com ele lá né melhorou um pouquinho o salário aí eu vou e beleza então façam aí façam os vídeos beleza façam os vídeos não importa que seja em casa não importa aqui fala o que é que aprendeu o que não aprendeu o que tá faltando fala alguma dúvida também se for precisa eu eu dou um jeito de mandar a resposta tá certo mas façam isso aí é por parece que agora até agora você tem uns 14 13 acho que tem uns 14 vídeos eu acho só tá certo aí tem 7 mil pessoas né tá pelo menos mando pelo menos uns 200 vídeos aí eu já adiciono lá beleza um abraço aí para vocês aí que Deus abençoe aí e que vai dar tudo certo fé em Deus aí tá certo quem tá começando é o pessoal que tá na luta aí fazendo curso outro que tá na máquina ainda fica ainda o cara fica meio né acha que não vai conseguir mas vai sim é só você querer ter força de vontade e lutar que consegue tá certo nada é impossível para quem quer nada é impossível para quem tem Deus na frente beleza abraço aí para vocês aí